Oi pessoal, beleza? A aula de hoje será uma continuação de uma outra aula na qual eu falei sobre Getúlio Vargas e o governo provisório e constitucional. Hoje nós vamos falar sobre Estado Novo. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Está aparecendo para você uma fotografia que mostra exatamente o momento em que Getúlio Vargas foi à rádio para fazer um pronunciamento ao país, explicar à sociedade brasileira os motivos da sua permanência, o fato de não deixar o governo temporariamente. O Estado Novo é um regime autoritário. Vargas estabeleceu um governo de autoridade. Todas as características de uma ditadura serão encontradas durante o Estado Novo. Todos os traços de um governo ditatorial, censura, tortura, extinção de liberdades individuais, perseguição à oposição, às pressas, foi elaborada uma nova constituição, outorgada uma nova constituição, a polaca, a constituição de 1937. Buscava-se, através da constituição, legitimar o novo regime. A época Getúlio Vargas apresenta algumas marcas bem típicas, algumas características importantes. Por exemplo, o industrialismo é uma característica da era Vargas, o estímulo à industrialização. E entenda uma coisa, o setor industrial foi estimulado, o Estado incentivou a industrialização como forma de diminuir a dependência da economia brasileira em relação ao café. A economia brasileira ficava muito exposta às oscilações do mercado. Uma outra característica da era Vargas é o nacionalismo. Sendo que o nacionalismo não será encontrado apenas na política econômica de Getúlio. Vargas tenta construir uma nova identidade nacional brasileira, amparada no trabalho e na valorização da cultura popular. O nacionalismo seria uma forma de colocar o sentimento nacional acima do sentimento regional. É o combate ao regionalismo. Uma outra marca da era Vargas é o intervencionismo. O governo de Getúlio foi intervencionista. Um Estado keynesiano. Estado maior. Com Vargas, o Estado intervinha na economia, controlando os setores estratégicos. Temos ainda como característica da era Vargas o interregionalismo. Percebe-se o interregionalismo mediante a política de marcha para o Oeste. Houve um incentivo à ocupação e desenvolvimento do interior do país, do Oeste brasileiro. A marcha para o Oeste fez com que Getúlio Vargas fosse tratado como um novo bandeirante. Interessante observar que mais tarde, Juscelino Kubitschek deu continuidade a essa política. Por isso que Vargas e JK são tratados como os bandeirantes do século XX. Há uma redefinição do bandeirante. Temos ainda o trabalhismo. A valorização do trabalho. A valorização das questões trabalhistas. Com Getúlio Vargas foi criado o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, leis trabalhistas. Tentava-se criar uma imagem positiva em torno do trabalho. Até então o trabalho manual era desvalorizado. Resquícios da época da escravidão. O peleguismo é uma outra característica. Eu me refiro ao sindicato pelego. O sindicato controlado pelo Estado. O sindicato que atendia mais aos interesses do Estado do que aos interesses dos trabalhadores da categoria. E eu não poderia deixar de citar o populismo. Uma prática política que surge na América Latina entre as décadas de 1930 e 1960. Não é uma prática limitada ao Brasil. O que seria o populismo? Prática política na qual o chefe de Estado fazia apelos diretos às massas e acenava com reformas visando minimizar os problemas da população carente. Tentava-se criar a imagem de alguém preocupado com os interesses do povo, mas tudo para se manter no poder. O populismo foi uma outra característica importante da Era Vargas. Durante o Estado Novo foi fundado o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP se inspirava nos métodos propagandísticos nazistas. O Departamento de Imprensa e Propaganda tinha um papel de divulgar as ações do governo. De fazer a propaganda governamental com uma preocupação. Exaltar o chefe de deputado. O Departamento buscava montar uma imagem favorável em torno de Getúlio. Para que isso acontecesse, para assegurar a construção de uma imagem positiva, de pai dos pobres, protetor da nação, pai das novas gerações, o Departamento frequentemente recorria à censura. Censurava rádio, jornal, cinema, teatro. A censura foi um instrumento para garantir a imagem positiva em torno do chefe de Estado. O principal veículo de divulgação foi o rádio. Através do rádio, todos os dias Getúlio Vargas entrava nos lares brasileiros. Criava-se uma intimidade entre Getúlio e as famílias brasileiras. Deve-se ao Departamento de Imprensa e Propaganda a imagem de pai dos pobres, protetor das novas gerações, amigo das crianças. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Até 1942, o Brasil adotou uma postura de neutralidade em relação à guerra. Existem dois lados bem definidos nesse conflito. Os aliados e os países do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Tudo levava a crer que caso o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, seria ao lado da Alemanha nazista. Vargas não escondia sua admiração por Hitler. Além disso, o Brasil mantinha uma boa relação comercial com a Alemanha. Todavia, o Brasil participou da guerra ao lado dos aliados contra a Alemanha. Brasil e Estados Unidos se aproximam em virtude da política da boa vizinhança. Os Estados Unidos em relação à América Latina mudavam a postura. Trocavam a política truculenta do Big Chic por uma política de diálogo, cooperação, a política da boa vizinhança. À frente da política estava o presidente Franklin Delano Roosevelt, que contou com a ajuda de alguns artistas hollywoodianos. Walt Disney, por exemplo, fez uma turnê pela América Latina. E depois de visitar países latino-americanos, criou personagens infantis latino-americanos. Criou um personagem mexicano, peruano, argentino e até mesmo um personagem brasileiro. Ele mesmo, o Zé Carioca. O Zé Carioca é produto da política da boa vizinhança. Zé Carioca e Carmen Miranda. Artista portuguesa, Carmen Miranda, que cresceu no Brasil aproveitando a era do rádio, devido à política da boa vizinhança, ganhou espaço nos Estados Unidos e participou de algumas produções cinematográficas hollywoodianas. Em 1942, foi lançado um filme no Brasil chamado Alô, Amigos. O filme mostra uma aproximação entre Pato Donald e Zé Carioca. Veja como o desenho pode carregar uma mensagem política e ideológica. A aproximação Pato Donald e Zé Carioca representavam a aproximação Estados Unidos-Brasil, política da boa vizinhança. Foi fundada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, a Força Aérea Brasileira. O Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. E eu chamo a atenção, a sua atenção, para uma análise. A participação brasileira, na Segunda Guerra Mundial, combatendo os países do eixo, gerou uma enorme contradição no país. Explico. Fora, o governo brasileiro combatia o autoritarismo. Dentro, vigorava um regime ditatorial, o Estado Novo. Fora, o Brasil combatia o fascismo. Dentro, vigorava um regime com alguns traços fascistas. Vargas. Essa contradição desgastou o governo Vargas, o regime Estado Novista. E é por isso que Vargas começa a flexibilizar o seu governo, buscando contornar a situação. No entanto, em 1945, é afastado pelo alto comando das Forças Armadas. O alto comando das Forças Armadas afasta Getúlio do governo, justamente para garantir o processo de redemocratização e a realização de eleições em 1945. Vem comigo para a questão do Enem. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Comando da questão. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Preste muita atenção na pergunta. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que a propaganda, observe o que está escrito na letra A, visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. O que está sendo discutido aqui é a propaganda como ferramenta de legitimação de um governo. Getúlio Vargas buscava se afirmar como autoridade, como chefe de Estado, através da propaganda. Uma propaganda que exaltava o líder e cultuava a pessoa Getúlio. Resposta, letra A. Espero que você tenha gostado da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e, olha, qualquer dúvida, comentários. Acesse os links na descrição. Tudo bem? Até a próxima, companheiros! Tchau, tchau, tchau!